Neste sábado, no mês das crianças, o Aventura Selvagem não perde a diversão. Olha o tamanho, cara. Richard foi para o Amazonas se reunir com uma galerinha bem esperta. Essa é uma caranguejinha. Gente miúda e muito corajosa, que ao lado do nosso aventureiro, descobre todas as belezas do Impa. Esse é um lugar dedicado à divulgação do conhecimento. Aventura Selvagem, neste sábado, seis e meia da tarde, no SBT. Aventura Selvagem